Eu encontrei esses shorts, 15 reais, uma malha boa, e os normais assim, 5 reais, isso para você vestir uma saia e quiser colocar ele por cima para não ficar raspando as pernas. 7 reais esses, para homem. Eu encontrei essas camisas do ITM que vocês estavam pedindo aí nos comentários, alguns de vocês. O tecido é bom, a malha é boa, o acabamento também é bom, não tem ponto de linha, porque tem uns que trazem as peças e não tiram as pontas de linha. 18 reais. E o atacado, hein? V7, né? Tem várias aqui, galera, não posso mexer. Tem para criança também, para juvenil. Então é isso, galera, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Não se esquece de apertar o sininho aí, o ponto de notificação para receber mais vídeos. Tchau. Tchau.